Oi! Seja bem-vindo ao canal Fessora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e esse é mais um vídeo do quadro Discutindo RPG. Neste quadro eu costumo trazer convidados para falar sobre temas polêmicos, intrigantes e divertidos a respeito desse nosso hobby maravilhoso que é o RPG de mesa. Eu vou apresentar para vocês os meus convidados, tá certo? Ele é meu coprodutor aqui no canal Fessora Nerd, já narra RPG há mais de 15 anos, tá certo? Design de jogos, fundador do Inventos RPG, né? O meu querido marido, Francisco Souza. Vai dizer um oi para o pessoal? Oi! A questão do design do jogo não é design de jogo eletrônico não, viu? É jogos de tabuleiro. Jogos de tabuleiro, esqueci desse detalhe. Vou receber um monte de contato aí, pessoal, que eu não conheço. Ei, produz o jogo para mim! Não, é jogo de tabuleiro. Também está aqui conosco hoje o meu querido amigo, Estênio Gomes, que é um dos grandes nomes do RPG aqui no Ceará. Ele que já narra RPG há mais de 20 anos, que sempre está à frente dos eventos de RPG aqui na nossa cidade. Atualmente administrador do grupo RPG Urbano, não é isso? E precisaria, gente, de pelo menos uma hora de vídeo para poder dar todo o currículo desse meu amigo querido. Estênio, é um grande prazer ter você aqui conosco hoje. Seja bem-vindo. Ah, Francinete, é um prazer estar aqui com você novamente aqui. Troca uma ideia e tal. Agradeço pelo convite. Agradeço também pelas palavras. A gente faz o que a gente pode, né? Eu sou um aficionado por RPG, então sempre que eu posso eu dou a minha contribuição aqui para a cena de RPG local aqui da nossa cidade. E por último, mas não por ser menos especial, o meu querido amigo Felipe Silva. Gente, eu deixei o Felipe por último por uma questão estratégica, porque eu quero falar um pouquinho a respeito de uma coisa legal que aconteceu. Eu conheci o Felipe agora recentemente, há pouco, já por intermédio do nosso canal, né? E o Felipe, ele é inscrito do meu canal, né? Agradecer pela confiança, Felipe, pelo carinho. E também dizer que ele assistiu o nosso primeiro vídeo, né? Onde eu e o Francisco falávamos a respeito dos dez mandamentos do RPG. E ele disse nos comentários, cara, eu queria tanto estar aí com vocês, conversar com vocês. E como o Felipe é um dos grandes nomes do RPG aí no Rio de Janeiro, eu trouxe ele para poder conversar com a gente também hoje. Ele já narra também RPG há mais de vinte anos, né? Participa de vários projetos envolvendo RPG. Inclusive, ele está narrando online, né? Pelo BN, jogando, não é isso? Isso. Ô, Felipe, se alguém tiver interesse, né, Felipe? Depois ele vai falar como é que faz para poder participar dessa plataforma de jogos, né? E também eu queria falar que o Felipe, gente, ele é youtuber, tá? Também começou, assim, para mim, um motivo de muita honra, né? Começou por influência nossa aqui também do canal, né? E ele, o canal dele, depois vão lá visitar, vou colocar aqui o link na descrição, tá, gente? Que é o canal Felipe Silva, onde ele fala sobre muita coisa legal, respeito do RPG. Felipe, é um prazer imenso tê-lo aqui hoje conosco. Obrigado, Francinete. Agradeço você, Francisco, aí pelo convite, tá? Você falou que eu sou um grande nome, mas estou me sentindo pequeno aqui perto de vocês. Vocês são demais mesmo. E vamos que vamos, vamos conversar. Bom, pessoal, eu trouxe esses convidados, né, especiales para falarem comigo hoje a respeito do papel do narrador e o abuso de poder na mesa de RPG. Vejam que é um assunto bastante interessante, bastante polêmico. E se você também quer ouvir a opinião dessas feras aqui a respeito do papel do narrador e do abuso na mesa de RPG, fica aqui comigo, que depois da vinheta a gente volta. Você ainda está aqui comigo? Que bom! Então vamos dar início, né, ao nosso bate-papo a respeito do papel do narrador na mesa de RPG, tá? Muitos, eu sei que muitos estão partindo para aquela nova onda de RPG sem mestre, né, ou RPG onde a mesa mestra, e particularmente eu não tenho nada contra isso. Afinal de contas, o RPG é uma terra para ser explorada e para novas experiências serem vividas. Mas, gente, eu sou um pouquinho meio velha guarda e eu ainda acredito que o narrador tem sim um papel indispensável no mundo do RPG de mesa. Nós vamos bater um papo aqui bem legal falando a respeito disso com os meus convidados, tá certo? Inicialmente nós vamos ter alguns tópicos e à medida que a gente for avançando, tá certo? Porque cada um vai dar a sua opinião a respeito dessa questão tão polêmica. E vamos iniciar então com a primeira pergunta de hoje, né, o nosso primeiro tópico de hoje. Na verdade não é uma pergunta, é um tópico, né? E o tópico é o seguinte, eu queria que os meus convidados, cada um, né, dessem sua opinião quanto a quais seriam as principais atribuições de um narrador de RPG. Na sua opinião, quais são as atribuições, né, de um narrador de RPG? Aquilo que ele realmente deve fazer e não pode fugir da sua alçada. Estênio, você gostaria de começar? Tipo, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de começar, eu gosto de ouvir a primeira opinião das outras pessoas e tal. Entendeu? Pra ver exatamente o que é que as pessoas estão pensando ali, né, no momento e tal. Então, no geral, no geral seria isso. Seu negócio não é erguer, né? Seu negócio é cortar. Não, mas é porque também o Francinete tem um porém. Tá tendo um furdunço aqui perto aqui da minha casa, entendeu? Então eu tô tendo que desligar todo o tempo o áudio. Então é só pra ter o toque, porque quando eu for falar, quando eu estiver calado é porque eu tô com o áudio aqui desligado. Então eu não vou poder dar uma prépica, assim, muito... Porque pode ter que passar alguém correndo, alguma coisa nesse sentido aí, já atrapalha, né, e tal. Tá bom, então tu não quer começar? Começa outra pessoa? É, o Felipe começa, entendeu? Aí depois eu falo, tá bom? Tá bom. Vamos lá, Felipe. Vamos lá, então. Francinete, existem muitos modelos diferentes de narrativa, muitos jogos, RPG sem mestre, sem mestre, como você falou. Eu nunca experimentei nada do tipo, tá? Eu já experimentei algumas outras coisas, como todos os narradores serem mestres, mas não no mesmo momento. Por exemplo, você narra uma aventura, você termina sua história ali, obviamente incompleta. Outro jogador assume o papel do narrador e tenta dar continuidade a partir de onde você parou. E é sempre um desafio, porque você nunca sabe como o outro vai continuar a narrativa que você iniciou. Assim, com base nisso, não funcionou, obviamente, tá? As pessoas teriam que pensar muito igual. E com base nisso, eu criei uma opinião muito consolidada sobre o papel do mestre ali, tá? O mestre, ele tem que ser, em primeiro lugar, a linha de base, tá? De tudo que vai acontecer ali no seu mundo de jogo, tá? Você tem ali os seus fundamentos, o seu cenário, criado por você ou não, tá? Você, como narrador, tem uma atribuição que é definir o que você vai usar do cenário ou não, a cronologia que você vai usar dentro de um cenário ou não, seja de tormenta, seja de vampiro, seja de idade das trevas, seja a época atual, com base na sua cronologia e na linha de base que você vai seguir ali, na história que você vai começar a contar, ninguém sabe como termina, depende de como os jogadores vão interagir com a história, muitos fatores aí, mas você vai começar essa história, você vai dar a linha de base ali pra sua mesa. Isso é um papel muito importante do mestre. Eu diria que, ainda mais do que definir as regras, aplicar as regras, mecânicas, porque isso o sistema já faz muito bem. Não precisa necessariamente de um narrador, precisa de um nível e precisa de um bom entendimento do que você leu para as coisas funcionarem, para a mecânica funcionar, né? Agora, o papel do narrador, em termos de linha de base, é, por exemplo, você tá numa cidade onde a cultura é bem antiquada, tá? Eles seguem aquela mentalidade mais preconceituosa, por exemplo, às vezes mais machistas, e você precisa saber como a interação daqueles jogadores com um NPC qualquer ou com qualquer elemento do seu cenário vai gerar uma consequência. Você vai chegar ali, vai tomar uma atitude, com base ali no que você estudou para o seu cenário, aquela atitude do jogador vai gerar uma consequência e você, narrador, tem a responsabilidade sobre isso, assim como o jogador tem a responsabilidade sobre como ele interagiu com aquele aspecto do seu cenário. Então, você meio que tem a palavra final no quesito causa-consequência do que os seus jogadores estão fazendo, como eles estão interagindo com a história e com o cenário. E às vezes, principalmente quando você tá com uma mesa de jogadores iniciantes, aqueles caras meio travados, que são novatos no RPG, às vezes você precisa conduzir esses jogadores também e mostrar o mundo de possibilidades, o que eles podem fazer para interagir e explorar melhor as possibilidades do RPG, que é viver ali num mundo fantástico através do seu personagem. O mestre também tem outras atribuições secundárias, o mestre tem atribuições de recompensar os jogadores, seja com experiência ou seja com qualquer outro tipo de bonificação por alguma ação que ele fez, seja com uma consequência positiva de uma ação que gerou benefícios, N coisas, mas tudo isso acaba ficando englobado no que eu falei, que é você ter ali o seu fundamento e você definir a linha de base de tudo que vai acontecer no seu jogo. Na minha opinião, essa é a principal atribuição do narrador, ser um maestro nisso aí. Nete, eu posso me intrometer um pouquinho? A vontade. Felipe, desculpa, é que eu sou um cara meio simples, eu sou muito simples. Qual é mesmo a melhor atribuição, se você fosse trocar em poucas palavras, em frases, palavras, qual seria a atribuição do narrador? Porque você falou tanta coisa e eu não peguei, eu não consegui entender. Você falou muito bonito. Falou muito bonito e eu sou muito... Eu sou urbano. Então, poderia explicar para mim o que seria realmente? Resumindo, o que tem a palavra final sobre a relação de causa-consequência das interações dos jogadores dentro do jogo, seja com NPCs, seja com sua história, seja com o elemento qualquer do seu cenário. Então, a atribuição que o narrador tem é o quê? Dá a palavra final. Dá a palavra final sobre as consequências de tudo que os jogadores fizeram. Tudo que acontece durante a mesma edição. Tudo que acontece, dadas as suas próprias ações e como eles interagem com todos os elementos do jogo, seja com o NPC, seja o cara escolher roubar alguma coisa em uma taverna, e como são aplicadas as leis do cenário. Basicamente, você rege as consequências dessa interação e você começa uma história. Por isso que eu falei que você dá a linha de base do seu jogo. Você começa a sua história, você dá o tom, e a partir daí acaba que você não tem mais controle sobre como isso vai parar, mas você precisa ter a palavra final a respeito das consequências de todas as ações. Agora entendi. Vai falar alguma coisa mais, Junho? Não, não. Eu concordo com você, claro, embora eu poderia citar outras atribuições do narrador, mas evidentemente que arbitrar as causas e as consequências é, sem sombra de dúvida, a mais importante de todas elas. Mas eu discordo, por exemplo, quando você falou que não é tão importante a questão da arbitragem do sistema em si, que o próprio sistema, o próprio livro, já se autodeterminaria. Eu acho que muitos escritores de RPG, eles escrevem numa linguagem que o público comum não consegue entender. Então a figura do narrador também, até como intérprete nesse momento, eu considero muito importante. Então, além de arbitrar as consequências de causa e efeito, eu queria acrescentar, claro, evidentemente, a importância dele como árbitro das regras. Cabe, a gente sabe, muito jogador nem se dá o trabalho de ler todo o livro. Ele lê só uma outra coisa que ele acha importante. Só o que está relacionado ao personagem dele. Isso, porque ele sabe que o narrador é quem vai ter aquela responsabilidade. Se isso é certo ou errado, não estou entrando no método da questão. Mas o jogador acha que o narrador tem aquele dever, uma das funções do narrador. E eu acho que também a função de inspirar e de motivar. Porque eu acho que nada é mais deprimento que você sentar para jogar com um narrador que nem ele mesmo está motivado a narrar. Então, eu acho que essa parte de vender a beleza do RPG, o narrador, ele tem essa função importantíssima, esse atributo importantíssimo. Vai, Stênia. Legal, Nath. De repente, eu me expressei mal, só para concluir aqui. Não é ele não aplicar as regras. Ele não precisa definir as mecânicas. Isso que eu quis dizer. Ele não precisa meter muito a mão ali. Não, não. Mas segue aí, Stênia. Desculpa. É, porque realmente o livro já faz essa parte de definição, né? A ordem sou eu, Francinete. Então vai. É porque eu pensei ter visto o Stênia, ele fez a marcha, foi para pegar a garrafa d'água, eu pensei que ele tinha erguido a mão. Pode ir, Júnior. Francinete, eu gostaria, se não fosse incômodo de você, poder me dar um sinônimo de atribuições, que isso me deixou meio confuso. As atribuições seriam funções, as funções do narrador. As funções. As funções. O que ele tem que fazer na mesa? Quais são as suas principais funções? A principal função é essa mesmo. Não tem nem o que acrescentar, né? É o que o Felipe falou, que é simplesmente conhecer as regras, plenamente, para poder aplicar essas regras adequadamente. E a atribuição é isso. Eu não tenho mais o que dizer, não tenho mais o que acrescentar. Seria praticamente só fazer o tempo correr. Então, pode passar para o Stênia aí. Stênia. Ele deve saber mais do que ele. Olá, galera. Boa noite aí, novamente, para todo mundo que está aqui assistindo o vídeo, né? Eu ouvi muito aí, né, os comentários do Felipe, da Francinete, entendeu? E do Júnior, a respeito sobre essa questão da função do mestre. Então, eu gostaria aqui de acrescentar, né, algumas coisas. Eu acho que essas coisas que... As falas de vocês estão muito ligadas à questão, por exemplo, de alguém que já tem praticamente o seu grupo, que já tem o seu público, entendeu? Então, já tem aquilo ali já pré-estabelecido. Mas, muitas vezes, a pessoa que quer mestrar, a pessoa que quer introduzir novos jogadores, né, e tal, dentro do hobby, muitas vezes, ele não tem esse tipo de elemento humano. Então, o que é que ele vai fazer para poder chegar nesse tipo de coisa? Então, existem outras atribuições, né, e tal, para o narrador que entram aí. Porque o narrador ou o mestre, ele muitas vezes vai ser o Cicerone, né? Aquela pessoa que vai apresentar, que vai trazer os novos jogadores para o hobby, entendeu? Ele vai ser... Ele vai ter essa função de poder... O Cicerone. ...angarear essas pessoas, entendeu? Tal, entendeu? Então, ele precisa ter muito jeito para lidar com as pessoas, entendeu? Ele tem que ser uma pessoa que tenha uma atribuição que eu acho muito legal, ele tem que ser uma pessoa que seja bem comunicativa, para poder trazer essas pessoas para sentar numa mesa, para entrar, para estar ali naquele horário, toda a vida, jogando aquele jogo, tendo aquele compromisso, entendeu? Ele tem que servir também a ser um veículo de propagação do RPG. Então, à medida que ele tem o domínio do próprio conhecimento, entendeu? Então, ele tem que fazer com que esse conhecimento possa ser repassado para as outras pessoas. No caso, os jogadores e outras pessoas que venham a poder estar ali auxiliando ele na mesa, entendeu? Eu sou um mestre que muitas vezes eu me pegava até mesmo com outras pessoas me auxiliando aqui na mesa, né? E tal. Então, às vezes, as pessoas me perguntam, essa tua mesa tem quantos mestres? Eu digo, não, eu gosto de ter um mestre que auxilia alguém que está ali me ajudando. Eu não sei, tem uma coisa que eu desiste, desenhar mapa, entendeu? Então, ser alguém que gosta de desenhar mapa, para mim, é necessário, entendeu? Então, basicamente isso. Então, eu percebo que o mestre ele precisa ser essa pessoa que ele consiga trazer as pessoas para o hobby, acomodar as pessoas, apresentar o hobby direito para as pessoas de uma maneira legal, elegante, bacana, ética, entendeu? Então, todas essas atribuições que vocês falaram, que vocês disseram, é bastante interessante. mas quando a pessoa já tem já um grupo, propriamente dito, né, e tal. E o mestre, ele não pode, de forma nenhuma, eu acho assim, eu acho que nenhum jogador também de RPG, ele pode ser também uma pessoa com a cabeça no centro de campo fechada, tem que ser uma pessoa que esteja com a cabeça aberta para poder estar sempre se reciclando, entendeu? Não tem essa história de que você já joga RPG há 10 anos, 15 anos, 20 anos, já aprendeu tudo, não. Entendeu? Você sempre tem que estar aberto a aprender novas coisas, a estar sempre se reciclando, entendeu? E tal. Nessa visão também de que você sabe tudo, o jogador não sabe nada, eu acho que tem que jogar isso também, que eu tenho essa questão, você está a perceber que jogador já tem muito a contribuir e ouvir também os jogadores, entendeu? Com relacionado a alguma coisa. Então, você está sempre tendo esse feedback a respeito do jogo, a experiência do jogo, do que você está tentando mostrar para as outras pessoas. Eu acho que o narrador precisa ser muito organizado no que respeito do tipo de projeto ele quer levar para os jogadores, para o seu público específico, para aquelas pessoas que ele engariou. Então, se ele vai montar um projeto a respeito de uma mesa, entendeu? Então, ele tem que ter conhecimento especificamente que eu sempre levanto a bandeira, que é do acordo social. ele precisa colocar tudo isso que o Felipe falou ali. Ah, não, vamos falar sobre o acordo social. Regras, entendeu? Tal, especificamente, para discutir com o grupo através do acordo social que pode ser falado ou escrito, não necessariamente que está escrito, mas eu recomendo que esteja, entendeu? Até porque para você ficar melhor a apresentar esse tipo de coisa, para não ter problemas relacionados a isso, entendeu? Tal, porque muitas vezes, principalmente com jogadores experientes, os novatos nem tanto, mas os jogadores experientes que você angariar para a sua mesa, muitas vezes, ele já vem com vícios, ele já vem vícios de jogo, vícios de jogo, ele já vem com algumas coisas, entendeu? Tal, pré-estabelecidas de outras mesas que ele já jogou, de outros jogos que ele já jogou, entendeu? Tal, e que ele automatiza quando ele senta na sua mesa. Às vezes, o que ele jogou numa outra mesa não vai servir na sua e você precisa apresentar exatamente essas distinções, essas diferenças, entendeu? Para esses jogadores, para que eles possam eleger se vão sentar na sua mesa e jogar, entendeu? Tal, ou não, não, essa não é a minha vibe, entendeu? Tal, eu posso até falar por experiência própria, o meu grupo de RPG, eles não sabem jogar jogos góticos, entendeu? Então, eu vou empurrar um jogo que tem uma temática gótica, pesada, entendeu? Tal, que é difícil até de você encontrar referências de material tipo série, tipo filmes. Às vezes, você está doido para jogar, né? Mas o grupo não está no espírito. Se o meu grupo, o hype deles, o que eles gostam de jogar é alta fantasia, meu amigo, é na alta fantasia que você tem que pegar seu barquinho porque você vai ter as suas experiências boas e você vai ter o seu feedback com esse grupo. Olha, eu não quero assim, Stênio. É, mas aí a gente entra no Tassiara, né? Se você tem um grupo, é narrar sempre a mesma coisa. Eu não quero, assim, antecipar os tópicos, Filipe, nós vamos chegar nesse tópico aí, né, da narração. Não quero, assim, antecipar os tópicos e, assim, pelo que eu estou entendendo, você apresenta a atribuição principal do narrador como de mestre mesmo, professor. né? Aquele que vai introduzir os primeiros conceitos, aquele que vai levar as pessoas a curtirem o RPG, a se apaixonarem pelo nosso hobby e eu concordo plenamente com isso. Sempre eu costumo dizer isso, se o jogador não está jogando bem, é uma das atribuições do narrador parar e ensinar, sim, dar dica, ajudar, mostrar como ele deve fazer. Net, a sua pergunta... Principalmente para jogadores novatos, é muito importante, entendeu? É muito importante porque vai ser a partida ali que ele vai poder se desenvolver como jogador, entendeu? Então, se ele, muitas vezes, nesse primeiro contato, ele não teve um contato legal, bacana, aconteceu alguma coisa, então ele fica travado, entendeu? Para outras experiências, até fechado mesmo para outras experiências semelhantes, então tem que ter muito cuidado para com relação com nada a isso. Júnior, você quer... Não, é porque a pergunta é sobre atribuição, né? A atribuição, pelo que eu entendia, o que o narrador pode fazer para contribuir para... Mas não ficaria melhor as qualidades? Qual é a qualidade que o narrador tem que ter? Não, eu acho que seria mais atribuição mesmo, porque atribuição tem nada a dizer, qualidade eu tenho. O meu objetivo não era realmente, não era perguntar quais qualidades faria de uma pessoa um bom mestre, não foi isso, era realmente que vocês dissessem, discorressem, como estamos discorrendo sobre o que é função do narrador. Até porque o segundo tópico que a gente iria começar agora em seguida, a menos que o Felipe queira acrescentar alguma coisa, Felipe? Não, não, vamos para o segundo tópico. Que era exatamente pedir a vocês que me dissessem o que na opinião de vocês não é função, não é atribuição de jeito nenhum do narrador, isso ele não deve fazer, mas nem amarrado, está entendendo? Com oito nós cegos ele não pode fazer isso. essa seria o nosso segundo ponto, a gente iniciaria com o primeiro ponto, o que vocês acham que é a função mais importante do narrador, todos falaram, falaram muito bem, e eu não sei, eu acho que se tiver mais funções, as principais aqui com certeza foram citadas, vocês em casa fiquem à vontade, tá pessoal? Caso alguma atribuição do narrador importante não tenha sido dita aqui, coloca aí nos comentários que nós vamos adorar saber, não é mesmo pessoal? Vamos adorar ver a opinião de cada um de vocês em casa. e Júnior, você quer iniciar a segunda rodada? Não, você inicia pela ordem. O que não é, ah tá, o que não é... Felipe, Nete, eu, Stênio, Stênio fez questão de ser o último. Ah é, o Felipe? Agora é a Nete, eu, Stênio e Filipe. Pensei que a gente ia ficar alternando. O que não é, não é, na minha humilde opinião, eu estava aqui mais para ouvir vocês, fazer igual o Mim, queria só mesmo ficar... Não, para todo mundo ter uma opinião igual, porque como o Stênio disse, o Stênio vai escutar a opinião de todo mundo quando chegar nele, ele vai ter uma... Ó, o Felipe falou, você falou, quando chegou para mim não tinha mal o que falar, né? O Stênio ainda conseguiu falar, que para mim eu vi a atribuição de qualidades, as qualidades que o narrador tem. Não, atribuições, assim por se dizer. Mas tudo bem, você disse que é atribuição. Então, o que acontece? Agora você vai falar, eu vou falar, aí depois o Stênio vai falar, e o Felipe provavelmente não vai falar nada. Praticamente, vai sobrar a foto e vai para ele falar, né? O que não é. Não é, na minha humilde opinião, função do narrador, né? Na minha opinião, não é função do narrador carregar a história nas costas, tá entendendo? Não é função do narrador determinar como as coisas vão terminar. Ele tem que abrir espaço, ele tem que ter maleabilidade, ele tem que permitir que os seus jogadores encontrem as melhores opções e os melhores finais. Ah, mas o meu final era tão lindo, tava tão interessante, então talvez a ideia fosse escrever um livro, né? E aí você teria aquela liberdade pra colocar o seu final. Muitas vezes, o narrador fica naquela queda de braço com os PC. Cara, eu... Mas o meu final ia ser... Não, é uma construção coletiva. Nem sempre o que é melhor pra você, né? necessariamente é melhor pra todo o grupo. Então acho que não é função do narrador levar a história nas costas. Ele vai criar... Claro, evidentemente ele não vai sentar pra narrar sem ter determinado mais ou menos como a trajetória da história deve seguir. Mas ele deve estar sempre aberto, né? A mudanças, ser flexível, né? A essas mudanças e não é função dele evidentemente agradar todo mundo, né? Então por mais que ele se esforce ele não vai conseguir porque nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo. Então acho assim que entre as atribuições dele, essa com certeza não é uma das atribuições do narrador. É claro, evidentemente não exime ele da responsabilidade de tentar, né? Ele tem a responsabilidade de tentar agradar os jogadores. Mas ele tem que superar essa de ficar ah, ficar deprimido porque o pessoal não está gostando da minha campanha ah, eu... né? Então tem gente que gosta de Diado dos Vampiros tem gente que gosta de Originais tem gente que gosta de The Walking Dead ninguém nunca vai conseguir agradar todo mundo nenhum narrador nunca vai conseguir agradar todo mundo, né? Então ele tem isso aí definitivamente não é responsabilidade dele na minha humilde opinião tá? Eu queria ter visto as outras opiniões também mas eu vou voltar se caso alguém falar alguma coisa que eu ache legal. Júnior? Tá bom eu acho que eu não tô eu tô me sentindo tão burro aqui todo mundo intelectual todo mundo falando eu aqui com o ensino médio então eu tô realmente meio baquiado mas eu vou tentar fazer o que que eu posso né? Olha o que que o narrador não deve fazer é isso? É não é função dele não é trabalho dele ele não deve fazer eu tô me sentindo burro mesmo vamos lá o que o narrador não deve fazer ele não deve determinar entendeu? o destino do jogador ele não pode determinar que aquele jogador vai terminar com um X ou vai terminar com a garotinha com a guerreira mesmo que você seja um grande você consiga fazer a trajetória bem direito atual que incrivelmente ele vai casar com aquela princesa bonita mas incrível dominante que é a rainha do do deserto e ele diz não eu não quero eu não quero a rainha do deserto mas eu criei pra você é melhor pra você você vai ser rei não 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 mas eu não quero então para evitar isso o narrador não determina nada a única coisa que ele faz ele cria os eventos ele cria a localização a história que ele cria é o jogador o jogador que vai determinar se ele vai terminar com quem se ele vai querer ficar com a cidade tal se ele vai querer dominar aquela área se ele vai querer se tornar um novo vilão eu acho que é isso que o narrador realmente não deve fazer determinar o destino o seu jogador passo a vez para o Stênio Stênio bem galera é o seguinte com relacionado a essa questão do que o o mestre não pode fazer não deve não deve ele pode fazer eu acho eu acho isso muito relativo entendeu eu acho isso muito relativo porque depende muito de grupo para grupo de mestre para mestre de proposta do que vai ser apresentado entendeu tal de jogo mas no geral eu concordo com o que vocês já falaram com a se a frontnet já colocou né seria muito amador demais usar esse tipo de recurso né e tal falar fazer esse tipo de de situação querer de certa forma querer empurrar para os jogadores determinadas coisas né para que eles possam fazer mesmo se você estiver mestrando uma campanha pronta entendeu porque aí a questão é uma campanha pronta ela no mínimo tem dois finais diferentes alguma coisa nesse sentido sabe então você tem que muitas vezes você tem que respeitar as possibilidades do que essa campanha pronta que você está mestrando tem principalmente se ela tiver conexão a uma outra entendeu tal mas mesmo assim o mestre ainda pode criar possibilidades entendeu pode criar possibilidades dentro daquilo que os jogadores fizeram dentro do jogo e tal mas sem descaracterizar os objetivos finais da campanha pronta então por isso que eu falo existem exceções a regras em alguns momentos nesse quesito entendeu tal se você por exemplo interfere muito ou quando você eu acho que é horrível o mestre por exemplo ser jogador preferido entendeu isso não deveria acontecer o mestre não pode ser jogador preferido tem que ficar três horas falando sobre isso então é querer moldar a história para favorecer um determinado jogador ou jogadora também a bolsa de poder a gente pode citar a gente pode citar vários casos relacionados a isso entendeu tal então eu acho que isso é uma coisa ruim isso é uma coisa extremamente ruim uma coisa que eu abomino eu não gosto desse tipo de protecionismo relacionado a um jogador relacionado a a isso você encontra um relacionado ao npc também que isso ainda é pior ainda entendeu tal o mestre tem aqueles npcs de chaveirinho tipo assim que é ah meu precioso entendeu tal e ninguém vai mexer nele esse tipo de coisa eu acho terrível entendeu então pra mim seriam essas duas coisas né e o mestre não poderia fazer ser jogador é tipo jogador jogadora que seja o queridinho o preferido tal esse tipo de coisa ou npc que seja o preferido esse tipo de coisa não dá cara não tem como aceitar dentro de um determinado jogo é claro que uma mesa de rpg você acaba gostando às vezes da vibe que aquele jogador tá tendo com o personagem com a experiência com a vibe tudo entendeu tal é ótimo isso aconteceu beleza maravilhoso gente o estênio deu uma caidinha aqui agora mas ele deve tá já voltando enquanto isso né vão aí embaixo colocando o que é que vocês acham que o narrador não é atribuição do narrador ele pode até fazer mas ele vai fazer porque ele é camarada não é obrigação o que o narrador não pode fazer não existe o que o narrador não possa fazer o narrador pode fazer o que ele quiser né é mais assim a ideia de que não é obrigação dele se ele fizer ele nem estaria certo nem errado tá entendendo Felipe não é obrigação dele ele pode até fazer mas não é obrigação dele na sua opinião o que que não é dever não é obrigação do mudar não adianta ele fugiu mudar sem vergonha vai vai vamos lá vou pegar uma carona como o Júlio bem preveu um pouco do que todo mundo disse tá eu acho que o narrador ele não pode restringir obviamente tem exceções mas no geral ele não pode restringir a liberdade dos seus jogadores né por exemplo se você vai dar uma campanha é uma campanha pronta é uma campanha de baixa fantasia é uma campanha sem magia você já colocou as cartas na mesa é uma campanha sem magia nenhum jogador vai poder fazer um personagem que use magia só que isso foi estabelecido as cartas estão na mesa além daquilo qualquer restrição de liberdade pode pegar mal estragar a experiência lá do seu jogador com um RPG e acima de tudo eu acho que o narrador não deve roubar nunca o protagonismo dos seus jogadores ele nunca deve resolver as coisas sozinho por ser narrador ou ele nunca pode resolver tudo sozinho através de um NPC e transformar ali todos os jogadores em meros espectadores de você contando uma história tá eu acho que isso aí porra é muito ruim a gente investe tempo e tempo é vida né pra jogar RPG às vezes 3, 4, 5, 6 horas porra pra ficar assistindo o narrador contar uma história e não influenciar em nada naquilo o seu espectador pega muito mal então além de tudo que vocês disseram aí eu contribuiria com isso também o cara conseguiu achar alguma coisa e não e ele encontrou coisas interessantíssimas né que foi direto ali mesmo no onde estava doendo foi muito bom porque realmente gente ó o narrador evidentemente que ele tem muita autoridade na mesa inclusive o nosso tópico aqui é exatamente falar a respeito do que a gente pode considerar os abusos de poder é não estamos não estamos não estamos falando de caráter que tem jogador que tem narrador que xinga jogador que dá em cima de jogador ou jogadora tem ó a gente está falando do jogo só porque olha porque cara tem muita coisa muita coisa que se a gente fosse falar acho que uns 20 vídeos a gente não terminava ainda Felipe sobre todas as mil e uma maneiras que o Mesh pode abusar da sua função de narrador mas assim uma coisa que eu vejo eu saí espero que vocês estejam gostando que a NET sempre fala deixa no seu comentário deixa nos comentários aqui a sua opinião a gente quer muito saber a gente está aqui conversando ao vivo gravando esse vídeo mas depois vocês vão assistir devem ter uma opinião sobre isso eu acho que qualquer opinião que vocês possam dar nos comentários enriquece muito a nossa discussão pronto a NET já voltou pronto pessoal pronto a NET tem que segurar a onda aqui valeu Felipe segurou legal queria pedir desculpas porque é a primeira vez que eu trabalho com esse programa o OBS e acho que eu apertei alguma coisa aqui que acabei me desconectando mas o Felipe segurou as pontas aí legal pra mim mais alguma coisa pra acrescentar Felipe? não por enquanto não tem muito mas é melhor não aos poucos devagar porque é um tema tão amplo que a gente tem que tomar cuidado pra não entrar rápido demais e fugir um pouco tomara que a próxima pergunta tem alguma coisa que desafie a próxima eu acho que você vai gostar a próxima você vai gostar a próxima ninguém vai dar like nesse vídeo não tem like nesse vídeo a próxima até a próxima pergunta ser boa eu sou ruim posso continuar? vamos ser direito a próxima que eu apresenta o Francisco é bicho espírita e a pergunta vai ser cada pergunta cabeluda voltando ao tópico aqui né pessoal é a minha meu próximo ponto seria exatamente pedir é saber de vocês vocês já jogaram com um narrador que vocês consideraram abusivo né e pedir pra que vocês compartilhassem uma experiência nesse sentido bom pessoal foi uma longa discussão a respeito das do papel do narrador e do abuso de poder nas mesas de RPG mais de quatro horas e meia e por esse motivo para sua maior comodidade eu me vi forçada a dividir essa discussão em várias partes infelizmente eu vou ter que dar uma pausa agora para que essas partes fiquem divididas de uma forma lógica cada assunto começando e terminando dentro do mesmo vídeo espero contar com a sua compreensão nesse sentido não fica triste não que logo estarei lançando a segunda parte e você poderá conhecer as experiências que foram compartilhadas pelos nossos convidados cada um irá contar coisas interessantes que aconteceram com eles em mesas de RPG então é isso muito obrigada por ter ficado conosco até o final desse vídeo não esqueça de curtir compartilhar e por favor se não for inscrito inscreva-se ative o sininho para receber a segunda a terceira e todas as partes dessa discussão com esses convidados incríveis até o nosso próximo vídeo e fica com Deus tchau